Medicina ortomolecular, você sabe para que ela funciona e por que é tão importante no seu organismo? O assunto de hoje é esse no nosso quadro Respirando Saúde. Aproveite desses seus comentários aqui no vídeo que a gente vai falar com a doutora Carla e responder todas as suas dúvidas. Para nos tirar então essas dúvidas, doutora Carla, vamos falar dessa medicina que não é tão usual, mas é muito importante para o nosso organismo. Com certeza, a medicina ortomolecular, ela pensa em repor as alterações, as carências que o nosso organismo apresenta e por consequência dessas deficiências podem surgir uma série de doenças. Muitas vezes a depressão, muitas vezes outras patologias que nós pensamos só em tratamentos mais convencionais, mas através da reposição de micronutrientes, de micro proteicos, a gente consegue repor e resgatar a naturalidade do nosso metabolismo. Agora, uma dúvida que provavelmente muita gente tem, por que essas vitaminas, esses nutrientes faltam no nosso corpo? É a alimentação que não é balanceada? Tem alguns outros fatores que influenciam? É, com certeza o fator alimentar é extremamente importante. Hoje, na correria do dia a dia, a falta de tempo nos impõe, nos obriga a fazer uma alimentação inadequada, muitas vezes. Um lanche rápido, porque não tem tempo de almoçar, um café da manhã bebido no caminho do trabalho, porque não tem tempo de sentar e realmente ter uma alimentação adequada. Esse é um fator fundamental e que afeta uma grande gama de pessoas, tanto nas grandes cidades, quanto nas cidades menores também, infelizmente. Mesmo aquelas pessoas que se alimentam extremamente bem, que infelizmente é uma minoria, mas existem essas pessoas que têm tempo de comer frutas, vegetais, proteínas magras. Mesmo essas pessoas também têm carências. Por quê? Porque a absorção dos nutrientes e de alguns alimentos, dependendo da idade, dependendo do biotipo, dependendo da genética daquela pessoa, não é adequada. E essa inadequação na absorção faz com que essa pessoa, mesmo saudável, tenha também carências importantes que podem levar à depressão, à redução de energia para fazer as suas atividades no dia a dia, a ganho de peso. Muitas vezes a origem dessas alterações e muitas outras pode estar na absorção e na carência de muitos nutrientes que nós realmente necessitamos. Agora, a depressão, né, doutora, é um assunto que chama bastante atenção, porque a gente já tem informações de que é o mal do século. Muitas pessoas vêm com essa patologia já. Depressão, síndrome do pânico, algumas alterações de não ter vontade de fazer as coisas, só na cama. Essas substâncias, elas vão agir de que forma nessa patologia especificamente? É porque, na verdade, a carência de minerais, aminoácidos impede o metabolismo natural cerebral e do próprio organismo como um todo. E isso vai prejudicar e vai fazer com que as ligações neuronais sejam inadequadas e, a partir daí, a produção de substâncias como serotonina, pelo menos, e outras múltiplas substâncias que são produzidas naturalmente e são necessárias para o nosso organismo, ficam carentes. E, a partir daí, patologias podem se desenvolver, entre elas a depressão, a falta de vontade de fazer as coisas. Tem pessoas que acordam pela manhã e realmente não têm vontade de sair da cama. E isso, infelizmente, é algo muito comum, cada vez mais e cada vez mais precoce, que isso também é importante, porque acaba impossibilitando pessoas sadias, né, a princípio, que não teriam uma doença real se fosse corrigido essas carências nutricionais, muitas vezes, é só a origem única é essa. Então, a gente pode corrigir de uma maneira muito simples, sem medicamentos, sem química, né, que é o mais importante, e o paciente consegue restabelecer a sua rotina, a sua atividade natural e manter toda a alegria de viver, de conviver com seus familiares e amigos, entre outras, né, relações tão importantes que a gente, às vezes, abre mão sem perceber o motivo e, muitas vezes, o motivo é lá dentro, uma carência, uma deficiência, uma falta de absorção de micronutrientes. Então, pelo menos, esse diagnóstico tem que ser pensado, né, eu não digo que todas as pessoas que têm patologias, como depressão, por exemplo, tenham essa origem, é possível que não, mas, pelo menos, devemos fazer esse diagnóstico, nem que seja um diagnóstico de exclusão, para que, então, a gente possa tratar adequadamente, porque quantas pessoas nós já conhecemos, já ouvimos falar, que fazem uso de algumas medicações e, cada vez, precisam aumentar mais a dose, precisa corrigir, agregar novas medicações. Muitas vezes, esse é o tratamento e isso realmente é o necessário, mas, em outras, algumas carências nutricionais, vitamínicas e de outras substâncias que nós podemos diagnosticar, estão associadas à patologia e, quando nós corrigimos, ou diminuímos a necessidade da medicação, ou mesmo abolimos essa necessidade, em muitos casos. É bacana a gente falar sobre isso, porque, realmente, né, jovens, pessoas que também não têm a saúde debilitada, já estão se sentindo cansado, até, muitas vezes, também, né, doutora, por falta de exercício físico, que também ajuda na absorção das vitaminas, falta de alimentação e falta de uma vida regrada. Agora, como a gente faz para descobrir tudo isso? São exames, é uma consulta com médico especialista? Como é que faz para a gente fazer esse diagnóstico? Sim, primeiro, a consulta clínica é fundamental, porque nós vamos, ao conversar com o paciente, identificar as alterações, incômodos, inconveniências que estão fazendo ele vir nos procurar, né, e ver onde a gente pode ajudá-lo. E, a partir daí, nós vamos, realmente, definir, através de exames laboratoriais, quais seriam e se elas existem, as carências, para que elas possam ser corrigidas efetivamente. O tipo de tratamento, ele é extremamente individualizado, não existe um padrão único, não existe um protocolo terapêutico. Nós precisamos, realmente, definir a necessidade, para, então, definir a reposição que se torne necessária a partir disso. Muito bem, você tire suas dúvidas aí, também, aqui nos nossos comentários. A gente passa tudo para a doutora Carle, ela nos responde o que está faltando aí na sua vida, para também fazer com que esse bem-estar chegue dentro da sua casa. A gente passa tudo para a doutora Carle, ela nos responde o que está faltando aí na sua vida. A gente passa tudo para a doutora Carle, ela nos responde o que está faltando aí na sua vida.